Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou fazendo esse vídeo para mostrar essa espécie muito bonita, bem apreciada e endêmica e corre um grande risco também de extinção pela ocorrência restrita dela. Isso aqui é o Nindularum minutum, é uma espécie endêmica aqui do estado de São Paulo e ocorre na região de Paranapiacaba, no município de Santo André, na região metropolitana de São Paulo bem próxima da cidade de São Paulo. Claro que hoje tem registro dela fora da região de Paranapiacaba onde tem a reserva do alto da Serra de Paranapiacaba. Tem alguns registros pela região de Mogi das Cruzes na região da Serra do Mar. É uma espécie que tem um porte pequeno, delicado, as folhas são bem estreitas, serrilhadas, mas é uns espinhos bem pequenininhos. A inflorescência não é tão inserida na roseta, ela tem o pedúnculo um pouco mais elevado, né? E tem as brácteas mais estreitas, serrilhadas e o ápice é vermelho, como vocês podem ver, com a base da bráctea verde, um verde bem claro. E as pétalas das flores, como vocês podem ver, são verdes com ápice branco. É uma espécie também que é estolonífera, geralmente terrícola e, como eu falei, tem uma ocorrência bem restrita, né? É uma espécie bem curiosa, bem bonita. Na região forma grandes populações, né? Ela é bem preservada na área onde ocorre naturalmente. É uma espécie também bem mais difícil de ser encontrada em cultivo. Essa aqui eu ganhei de um amigo há muitos anos atrás e eu tive a surpresa que eu já nem tinha lembrado mais que ela estava aqui na base aqui desse pé de fruta aqui no quintal. E aí floresceu aqui agora. Ela leva muito tempo para florescer, às vezes até alguns anos, e é bem delicada. Ali atrás tem um outro nindulare, que é uma outra espécie se florescendo, como vocês podem ver, com flores totalmente brancas. E isso é um pouco sobre essa espécie. Espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem, deixem os comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!